E depois de um longo período de abandono, já mostrado aqui no TJ Goiás, finalmente a Praça Universitária e a Biblioteca Marieta Teles passarão por uma reforma. Este foi o tema discutido ontem numa audiência pública com apoio da PUC Goiás. Inauguradas no final da década de 60, a Praça Universitária e a Biblioteca Marieta Teles fizeram história para a juventude estudantil de Goiânia, mas atualmente vivem com abandono e depredação. Pensando nisso, os jovens que mais frequentam estes espaços pedem urgente uma reforma e revitalização. A gente gostaria de ressaltar a importância dessa revitalização da Praça Universitária, porque ela não se trata apenas da revitalização de uma praça, e sim de um resgate histórico de um lugar que foi palco de inúmeros congressos estudantis. O assunto foi tema de uma audiência pública realizada no Palácio da Cultura, que fica em cima da biblioteca. O encontro reuniu moradores, comerciantes da região, o reitor da UFG, Edvardo Madureira, e a PUC Goiás foi representada pela vice-reitora Olga Ronque. Tanto a Universidade, a nossa instituição, a PUC Goiás, quanto a Universidade Federal de Goiás, se construíram historicamente nesse espaço. Tanto do ponto de vista paisagístico, urbanístico e arquitetônico, mas também do ponto de vista da cultura universitária. A audiência foi realizada pelos vereadores Lucas Quitão e Anselmo Pereira, que vão destinar R$ 1,2 milhão de emendas impositivas de autoria deles para a reforma da praça. Esta reunião aqui é para dizer o seguinte, o que queremos fazer com a praça universitária, quanto vamos gastar e quanto vamos preservar. Essa é a finalidade. O previsto é que a obra inicie ainda esse ano e espero que no primeiro semestre do ano que vem já esteja à disposição da comunidade. De acordo com o secretário de Infraestrutura, que também participou da audiência, o projeto de reforma da Biblioteca e do Palácio da Cultura está pronto. A solicitação foi aberta hoje, onde foram habilitadas 10 empresas e já aberta o menor preço de R$ 320 mil. Agora é questão só de análise de todas as propostas para fazer a homologação e dar o início à obra. Eu acredito que ainda este ano, no mês de dezembro, nós já estejamos dando a ordem de serviço. Uma das solicitações é a implantação de uma base militar na praça. Segundo a PM, não será possível, mas haverá um trabalho conjunto com a Guarda Municipal. Nós vamos criar um cinturão de segurança, que será coordenado pela comandante do 38º Batalhão e o efetivo utilizado será o efetivo de alunos da Academia de Polícia Militar, para poder trazer a segurança que os moradores, os frequentadores da praça, os universitários tanto almejam e merecem.